E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online e eu vou te ensinar a afinar o teu band em meio tom. É isso mesmo. Isso porque eu tenho alunos no curso de guitarra online que ainda tem algumas dificuldades com a questão da afinação do band, que é um negócio extremamente chato, mas tem um passo a passo para isso. Então vamos começar com o band de meio tom, mas antes se inscreve no canal, por favor, faz esse favor para mim aí, beleza? E também se quiser conhecer, se aprimorar mais na guitarra, conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição. É o seguinte, band de meio tom, eu vou pegar aqui na 11ª casa da 3ª corda, é a nota Fá sustenido, tá legal? Não, vamos pegar aqui a nota Si, aqui na 12ª casa da 2ª corda. Então tu vai usar o terceiro dedo e depois, com o mesmo terceiro dedo, tu vai atrás do Dó aqui na frente. Memoriza essa nota. Agora tu vai fazer uma puxada para atingir a segunda nota. Aí confirma. Aí de novo. Legal de fazer isso daqui. Olha que legal. E aí tu afinas o teu band, né? Tá legal? É como se estivesse indo do Sol para o Dó. Tá legal? Beleza? Então fica aí essa dica de estudo de band. Esse é um band de meio tom. Então se inscreve no canal e também conhece o curso de guitarra online, o link está aqui na descrição. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.